Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio É só o início, o fim e o meio É só o início, o fim e o meio Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma buia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmeca e na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É, eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li Eu li os símbolos sagrados de umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi Com as mulheres na caverna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Há dez mil anos Eu nasci E não tem nada Há dez mil anos atrás Há dez mil anos atrás Que eu não saiba demais E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci Faz esse meu ano só cai Eu nasci até e o mundo se cai Não tem nada desse mundo, porque eu não saiba de mal Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Eu vou ficar Maluco, beleza Eu vou ficar Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Fico ao teu lado Fico ao teu lado Fico ao teu lado sem saber Maluco, beleza 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 Pois a chuva Voltando pra terra Tras coisas do ar Maluco, beleza Aprendi o segredo Segredo, o segredo Segredo da vida Maluco, beleza Vendo as pedras Que choram sozinhas No mesmo lugar Maluco, beleza Vendo as pedras Que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham sozinhas No mesmo lugar Se inscreva no canal Prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que eu amo, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que eu amo, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou te dizer aquilo tudo que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo As vezes a tetreático Por que não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Mas é mesmo Não há nada Mas você nunca tem Não há nada Eu aguardo Mas eu não tenho Como vovó já dizia Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas não é bem verdade Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros A serpente tá na terra, o programa está no ar Quem não tem colírio usa óculos escuros Formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem colírio usa óculos escuros É tanta coisa no menino que nem sei o que comer Quem não tem colírio usa óculos escuros José Newton já dizia se subiu tem que descer Quem não tem colírio usa óculos escuros Só que a praia é bem deserta que o sol pode nascer Quem não tem colírio usa óculos escuros A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Oxê! Quem não tem colírio usa óculos escuros Solta a serpente Ar-i-kristna, ar-i-kristna Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão, bate a cara contra o muro Quem não tem colírio, usa áculos escuros É tanta coisa no menino que eu não sei o que comer Quem não tem colírio, usa áculos escuros Só com a praia bem deserta é que o sol pode nascer Quem não tem colírio, usa áculos escuros José Newton já dizia, se subiu tem que descer Quem não tem colírio, usa áculos escuros A banana é vitamina que engole e faz crescer Quem não tem colírio, usa áculos escuros Minha voz já dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio, usa áculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio, usa áculos escuros A serpente tá na terra e o problema está no mundo Quem não tem colírio, usa áculos escuros A formiga só trabalha porque não sabe grama em casa Quem não tem colírio, usa áculos escuros Atenção Um, dois... Muitas vezes Pedro você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo Pedro É pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder, calhe essa boca Pedro E deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta Pedro E você me chama vagabundo Pedro Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critiquem como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro, onde você vai, eu também vou 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 Acabam de começo Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto rouba o mig, gelo em Marte Diz a viking Mas no entanto não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Olha os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras Mandam ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley Imitei Mr. Bob Dylan, you know Eu já cansei de ver o sol se for Agora eu sou apenas um latino-americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende Como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário Cheio de palavras que Eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino-americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a pera Disso tudo que eu quero chegar Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele seu chaveiro escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu me lembro Do dia em que você entrou num bode Quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Nem o Flávio Cavalcante Que ao teu lado eu curtia na TV Nessa sala hoje eu peço a arrego Não tenho paz Nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer A sofrer Ei, até Até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história E por isso, e por isso eu sofro muito mais Eu sei que dia a dia aumenta o meu desejo E não tem pé psicola que sacie A delícia dos teus beijos Quando eu me declarava Você ria E no auge da minha agonia Eu citava shake espia Não posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo das casas da banha Onde íamos nos divertir Divertir Mas hoje O meu sansui garrar e gradiente Só toca mesmo em balo quente Pra lembrar do teu calor Então Eu vou ter com a moçada lá no pier Mas pra eles é careta Se alguém Se alguém fala de amor Na faculdade de agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um xilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor Nestor É por isso É por isso que de agora em diante Pelos cinco mil alto-falantes Eu vou mandar berrar o dia inteiro Que você é O meu máximo Denominador Comum Tá rebocado meu cumpade Como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos e vítimas Do próprio mecanismo que criar O monstro ciste e é retado E tá doido pra transar comigo E sempre que você dorme de toque Ele fatura em cima do inimigo Arapuca está armada E não adianta de fora protestar Quando se quer entrar num buraco de rato De rato você tem que transar Boliro muito com o planeta O planeta como um cachorro eu vejo Se ele já não aguenta mais as pulgas Se livra dela em um saco leio Hoje a gente já nem sabe De que lado tão certo os cabeludo Tipo estereotipado Se é da direita ou da traseira Não se sabe lá Mas de que lado Eu que sou vivo pra cachorro No que eu tô longe eu tô perto Se eu não tiver com dermofilo Eu tô sempre aqui com o olho aberto A civilização se tornou tão complicada Que ficou tão frágil como um computador Que se uma criança descobriu calcanhar de Aquiles Com só palim para o motor Tem gente que passa a vida inteira Travando a inútil luta com os galhos Sem saber que é lá no tronco Que tal coringa do baralho Quando eu compus fiz ouro de tolo Uns imbecis me chamaram de profeta do apocalipse Mas eles só vão entender o que eu falei No esperado dia do Eclipse Acredite que eu não tenho nada a ver Com a linha evolutiva da música popular brasileira A única linha que eu conheço É a linha de empinar uma bandeira Eu já passei por todas a religião Filosofias, políticas e luta Aos onze anos de idade Eu já desconfiava da verdade absoluta Raul Seixas e Raul Zito Sempre foram o mesmo homem Mas pra prender o jogo dos ratos Transou com Deus e com o Lubison Oxê, mas não é Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão Respeitável e ganho quatro mil cruzeiros Por mês Eu devia agradecer ao senhor Por ter tido sucesso na vida Como artista Eu devia estar feliz Porque consegui comprar um Corsair 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado Eu devia estar sorrindo e morar em Ipanema Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobozão Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque é longe das cercas embandeiradas que separam quintais No fume calmo do meu olho se vê Assenta a sombra sonora do disco voador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque é longe das cercas embandeiradas que separam quintais No fume calmo do meu olho se vê Assenta a sombra sonora do disco voador Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Beba 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 Pois a água viva ainda tá na fonte Beba Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Gira Bailando no ar Queira Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente 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 Outra vez Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Ah, foi tarde, foi tão cedo Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado em uma cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Quando eu durango quis e só existe no jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo É do nível, eu tenho medo Morrer de pendurado em uma cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Eu durango quis e só existe no jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei É do rango quis e só existe no jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Entra pra história Só não vai dar Obrigado por você Obrigado por você Essa noite Eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim Num dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nem um sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno não saiu para estudar Pois sabiam que o professor Também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado Também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo Também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor Também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Foi tudo No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Eu acordei No dia em que a terra parou Acordei No dia em que a terra parou Justamente No dia em que a terra parou Eu não sonhei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Hã? 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 H Agora o Plunk Black Zoom Pode partir sem problema algum O Plunk Black Zoom Pode partir sem problema algum Boa viagem O Plunk Black Zoom Pode partir sem problema algum O Plunk Black Zoom Pode partir sem problema algum Boa viagem, meninos. Boa viagem. 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 E fica aí parado com cara de viado que viu caxinguele Num planto capinguiné pra boiabã na raba Eu tô virado no diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado Que viu caxinguele num planto capinguiné pra boiabã na raba Eu tô virado no diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado Que viu caxinguele num planto capinguiné pra boiabã na raba Acuma, Acuma é? Quando hoje ele chega Eu tô sentindo É periquimba, uma saudade retada É periquimba, água né pra boiabã na raba Tá vendo tudo e fica assim Que, 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 que não Que, 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 não Ei, Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar o Estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Cuidado, Al Capone, menina Ei, Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra, compra o carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Eu sou astrólogo, vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim Oi, o trem Vem, vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem Fumegando, abitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar, quem vai sorrir Quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu, não é mais Vê, oi que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trompetas Dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços Com bem no romance astral Vem de braços e abraços 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 Quando o navio finalmente alcança a terra E o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão Eu vou poder pegar em sua mão Falar de coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração Coisas do coração Quando a gente se tornar a rima perfeita E assim virarmos de repente uma palavra só Igual a um nó que nunca se desfaz Famintos um do outro como canibais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufoca o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Tira lá Igual a um nó que nunca se desfaz Famintos um do outro como canibais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufoca o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Coisas do coração Coisas do coração Obrigado.